Oi gente, vim mostrar para vocês a floração do meu bobom filo longíssimo desse ano e mostrar para vocês como essa orquídea cresceu desde a última vez que eu mostrei ela aqui para vocês. Gente, olha que lindo, olha como ela cresceu. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o cultivo dessa orquídea. Ela é cultivada em um pedaço de chaxim, já nem dá para ver mais de tanto que ela cresceu. É uma orquídea, gente, que não dá trabalho de cultivo, não tem um trabalho com nada, nunca teve doença, nenhum tipo de doença, doença de bactéria, doença fúngica, nada, nem praga, gente, não tem, não tive problema com praga. Então eu posso dizer que essa orquídea é uma orquídea de muito fácil cultivo. Olha que coisa linda, olha que linda, gente, vou mostrar para vocês aqui a floração, né, porque eu sou apaixonada pela floração dessa orquídea. Bem exótica, bem bonita e ela tá cheia de flores, ó, tá cheia de flores, gente, olha só, olha que linda, ó. Muito bonita, gente. Como da última floração a mesma coisa, gente, como a intensidade de luz aumenta quando o sol vira, ela fica com as pontinhas das folhas amareladas. Toda a floração, se você for prestar atenção nos outros vídeos que eu mostro a floração aí, né, aqui no canal, as pontinhas das folhas estão amareladinhas. Isso é a intensidade de sol, que o sol vira e aumenta a intensidade e ela fica com as folhinhas amareladinhas, né. Gente, vou aproveitar, tá, para responder, responder, olha aqui, gente, que gracinha, ó, abrindo ainda, ó, para responder uma dúvida lá dos stories, tá, que eu postei, né, lá nos stories, no Instagram, meu Instagram é roseorquídea. Se você tem Instagram e não me segue, vai lá me seguir, que eu tô sempre colocando fotos atuais das minhas orquídeas e dando dicas. Então, veio uma pergunta lá dos stories, me perguntaram por que que o labelo, né, dessa, dessa, dessa flor é tão comprido, né, se, se, se ela é polinizada por mariposa ou coisa assim, né, igual a orquídea, a orquídea de Darwin, né, como é que é o nome mesmo, que eu esqueci a orquídea, o nome da orquídea de Darwin, né, que é a flor é polinizada por uma mariposa. Não, gente, não é, não. O que que acontece aqui? Vou mostrar bem de pertinho para vocês, tá, e essa parte aqui, ó, compridinha, né, que vocês acham que é um labelo, não é, não. Essa parte é a sépala, tá, são as duas partezinhas da sépala, né, olha, aqui embaixo, tá, as sépulas aqui ajudam, né, a compor, né, a beleza dessa flor exótica. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, bem pertinho, dá um zoom aqui, consegui dar um zoomzinho aqui, bem, 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 bem pertinho, para mostrar para vocês, deixa eu ver se essa de baixo aqui ajuda mais, vem, abre aqui, aí, agora sim, gente, ó, aqui, ó, ó, essa parte aqui de cima aqui é uma sépala, tá, essas duas partes de baixo aqui grudadinha é a sépala, tá, as duas pétalas estão aqui do ladinho, ó, bem pequenininha e a parte do meio aqui onde vocês vêem o labelo, tá bom? Então, essa, toda essa parte aqui que vocês acharam que é labelo, não, é, é a sépala, tá bom? Aqui em cima, vou mostrar melhor para vocês, onde tem um botão aqui ainda, tá fechado, ó, pode ver que aqui todo, a sépala é o que envolve toda a flor, ó, então vocês podem ver, ó, que essa parte compridinha aqui toda faz parte da sépala, ó, aqui já está abrindo, ó, a sépala liberando a floração, então você pode ver que a parte de cima da sépala, ó, as duas pétalazinhas pequenininhas lá dentro, o labelo e aqui essa sépala que ainda vão terminar de liberar aqui a floração, tá vendo, pessoal? Então, essa parte que você acha que é o labelo comprido, não, é simplesmente a sépala, tá? As pétalas, olha, são tão pequenas, são tão pequenininhas aqui do ladinho, ó, lá, aqui, ó, são bem pequenininhas aqui do ladinho, as duas pétalas aqui do ladinho, ó, uma aqui e a outra aqui, aqui é que dá para você ver, ó, duas pétalas, uma pétalazinha aqui e a outra do outro lado, tá bom? Então, espero que está aí respondido aí a pergunta que me pediram para responder por vídeo, para explicar um pouquinho melhor, tá bom, pessoal? Então, estou aí para vocês a floração desse ano do meu bubonfilo longíssimo, espero que vocês tenham gostado, tá? E terminar aqui, né, gente, com um zoom aqui nessa floração linda. Beijo!